Se nós tivermos os alimentos altamente industrializados para a nossa praticidade, no momento de cansaço, correria, exaustão, nós vamos procurá-los. Agora, se esse planejamento, como a gente conversou, a gente consegue deixar para a semana, né, congelados, pré-prontos, cortados em potes individualizados, a gente consegue se planejar e procurar exatamente aquilo que a gente tem. O ideal é evitar ter em casa aquilo que não se deve comer. Porque se tiver, assim como a criança ou adulto, nós também, nós vamos acabar buscando essa praticidade. Mas não existem alimentos industrializados que sejam possíveis de ser consumidos? Você acha que todos são assim? Não, na verdade, assim, o que a gente pede de escolha para o paciente, né, ou para o indivíduo quando vai ao supermercado buscar alguma coisa pronta, é que tenha a menor quantidade de ingrediente. Se ele tiver a menor quantidade de ingrediente, ele é um alimento que não é tão processado, né, nem tão industrializado. Aquilo que tem vida de prateleira muito longa, desconfia, que normalmente tem muito aditivo, né. Mas existem opções, sim. Existem opções em que a gente pode buscar uma praticidade aliado a algo mais saudável, ou menos industrializado, sim, temos opções. É, por exemplo, eu tenho uma teoria que a gente sempre discute essa questão, né. Eu sempre, eu tenho uma concepção assim, de que quem faz dieta durante muito tempo não pode comer pão. Né, assim, eu tenho essa. Sim. Assim, se você quer fazer dieta, você não coma pão, né, vamos supor. Sim. Mas aí tem aqueles truques assim, olha, mas tem um pãozinho, um pãozinho que é só de farelo de trigo, misturado com farelo de linhaça. Low-carb. Né, isso não é, como é que fica isso? Porque assim, pra mim quem começa uma dieta não pode comer, por exemplo, no início. Tem que evitar ao máximo os carboidratos, vamos supor, pão, macarrão, arroz, né, aquelas fontes de açúcar. Sim, de açúcar. Mas sempre tem essa, não, mas esse é natural. Sim, depende essa questão de retirar os carboidratos, né. Sim. É realmente uma ideia que a gente tem. Vamos fazer dieta, vamos tirar os carboidratos, vai ser um sofrimento. Mas de uma certa, é individualizado, claro. Muitas vezes a gente trabalha a redução do alimento, porque se ele come uma quantidade muito grande de pão, por exemplo, a gente não precisa retirar o pão, eu posso diminuir, né, nós podemos fazer boas escolhas em trocar aquele pãozinho branco por um pão integral. Hoje nós temos essas opções, sim, de pessoas que fazem, né, inclusive o teu próprio pãozinho em casa e adicionam farinhas e aí entra as receitas, as opções, né, onde o nutricionista ou a gente pode trabalhar, inclusive na internet hoje, você tem muito acesso a essas receitas. Então, assim, existe muita opção hoje. O que a gente tem que tomar cuidado é quantidade realmente de ingrediente, vida de prateleira, tentar comprar aquele pão feito numa casa de produtos naturais ou que eu mesma faço, né, evitando, porque existem os alimentos que a gente fala que tem uma carinha de bom moço, né, no supermercado, que vem com a propaganda de que é integral, mas aí quando você olha, você nem conhece os ingredientes que tem ali, né, muitas vezes são ingredientes que se a gente, eu brinco assim, se você não conhece, é bruxaria, nem compra. E tem, né, o açúcar mascarado em outros nutrientes, em maltodecerina, maltodextrose, gordura hidrogenada que trocaram por óleo de palma, então a gente tem que ter muito cuidado na escolha do alimento em relação ao que ele tem, aos ingredientes. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti